mas continua a ser seguida pelos médicos. Os enfermeiros dos três hospitais da região, afetos ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, vão trabalhar apenas 35 horas semanais. O acordo foi assinado hoje, determina também a equiparação dos níveis remuneratórios e processos de avaliação. As novas regras podem abranger cerca de 500 enfermeiros de fora. Para além dos não sindicalizados, ficam também os enfermeiros que prestam serviço em instituições particulares de solidariedade social. O que este acordo vem traduzir, para nós o passo importante é o reconhecimento por parte do Governo Regional de que efetivamente não faz sentido haver dois regimes em instituições públicas. Por isso, e disse no início, isto é um primeiro passo e seguramente irão acontecer outros. O nosso objetivo é criar condições para que, independentemente do vínculo, quem trabalha para o Estado tenha as mesmas regras, o mesmo vencimento, a mesma possibilidade de desenvolvimento profissional. Não faz sentido trabalhar para o mesmo patrão, lado a lado, com o outro colega, e ter regras de desenvolvimento diferentes e até ganhar menos do que os colegas que estão a trabalhar ao nosso lado. Então, vamos lá, vamos lá.